Olá pessoal, estudantes do quarto ano, eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Tayana e sou professora de educação física. O tema do nosso vídeo de hoje é a ressignificação das relações do corpo com os materiais. Esse tema está no volume 4 do livro de educação física do material do Aprende Brasil. Para começar o nosso vídeo, é muito importante que vocês saibam o significado da palavra ressignificar. Você sabe o que significa essa palavra? Ressignificar significa mudar o formato, o jeito de fazer, explorar de uma outra forma alguma coisa que já existe. No nosso caso, nós vamos explorar movimentos de materiais. Esses materiais são o arco, a corda, a bola e o bastão. Esses materiais, eles são geralmente utilizados nas aulas de educação física em jogos e brincadeiras. Nós vamos explorá-los com movimentos da ginástica, principalmente da ginástica rítmica. A ginástica, ela é uma prática desportiva, com algumas modalidades, como a ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica circense, ginástica de tangolim, ginástica para todos. Ela é um conteúdo da educação física e provavelmente você já deve ter vivenciado uma prática da ginástica na aula de educação física por meio de alguma brincadeira. No vídeo de hoje, nós vamos explorar esses movimentos da ginástica por meio de dois materiais, a corda e o arco. Antes de explorarmos os materiais e os movimentos da ginástica, é muito importante que você encontre um ambiente seguro para realizar as atividades, de preferência que não tenha muitos objetos por perto. E convide uma pessoa adulta para te acompanhar nas atividades e, se ela quiser, também praticar. Se você não tiver essa pessoa adulta para te acompanhar nas atividades, eu sugiro que você utilize o vídeo como meio de pesquisa, como meio de curiosidade e, depois, convide uma pessoa adulta para realizar as atividades com você. Então, vamos começar a exploração dos movimentos. Nós vamos começar pelo material corda. Você já parou para pensar em que situações, ocasiões que nós utilizamos uma corda? Será que a corda é utilizada só para jogos ou brincadeiras dentro da escola? Ou será que alguém utiliza para trabalhar? Para algum esporte? Quais são os tipos de corda que existem? Quais são os materiais que são feitas as cordas? Já parou para pensar? O uso da corda tem uma variedade muito grande. Desde o esportista, na construção civil, por trabalhadores que trabalham com transporte de carga, também utilizada para atividades físicas e seus materiais são os mais diferentes. Do algodão, do de sisal, de nylon, de cordas mais frágeis e simples até a corda super resistentes, utilizadas por montanistas. Na escola, ela é bastante utilizada nas aulas de educação física, mas também em outros momentos, como no recreio e em brincadeiras de pular. Agora, nós vamos à exploração de movimentos com a corda. Se você não tem uma corda em casa, você pode utilizar como outro material um barbante. Ele tem um peso diferente da corda, mas nos movimentos que nós vamos fazer hoje, ele vai te ajudar. Então, pegue a sua corda, pegue o seu barbante e para a exploração desse material, eu vou projetar a imagem do movimento e vou explicando para vocês como o movimento acontece. É muito importante que em casa vocês vão realizando o movimento durante a explicação. O primeiro movimento chama-se balancear. Então, como eu falei, o primeiro movimento chama-se balancear. Para esse movimento, você vai segurar a corda no meio da corda, deixando duas pontas de preferência em tamanhos iguais. Esse movimento pode acontecer, primeiramente, do lado do corpo. Então, você vai esticar seu braço, segurando a corda e balançando a corda, não girando. Balançando a corda e a corda ou o barbante, né? O movimento dele é como se fosse um pêndulo. Depois de explorar do lado do corpo, você pode fazer esse movimento na frente do seu corpo, também esticando o braço, balançando como um pêndulo. E depois você pode fazer do outro lado do seu corpo com o outro braço. Você pode explorar esse movimento num plano baixo, que seria com os joelhos flexionados, com o barbante quase encostando, ou a corda quase encostando no chão. Depois você pode explorar num plano médio, que o braço vai ficar mais ou menos na altura da barriga, do umbigo, né? Balançando como um pêndulo. E depois, num plano alto, você vai elevar o seu braço, e ele vai ficar mais ou menos na altura da sua cabeça, do seu ombro. Esse é o movimento de balancear. Vamos ao nosso segundo movimento. O movimento de circundar é o movimento de girar. Girar em 360 graus. É só você imaginar o relógio e o ponteiro do relógio dando toda a volta no relógio. Isso é 360 graus. Então, a posição do corpo é como a posição do corpo no balancear. Você vai esticar seu braço, vai segurar a corda ou o barbante, dessa vez, pela ponta. E você vai girar o braço, girar o punho, fazer o movimento de punho, de 360 graus, girando a corda. O formato que ela faz é como se fosse de um círculo mesmo. Você pode começar do lado direito ou do lado esquerdo, como você preferir, girando a corda do lado do corpo. Depois, você pode girar na sua frente. E depois, você pode girar no outro lado do corpo. O lado diferente que você começou girando. E também pode explorar os planos diferentes, né? O plano alto, que é mais acima do ombro, com o braço mais acima do ombro. O plano médio, que é com o braço na altura da barriga, do umbigo. E um plano baixo, que é flexionando os joelhos e girando um pouco mais abaixo dos joelhos. E o nosso terceiro movimento, na verdade, são dois movimentos, é lançar e recuperar. Para esse movimento, você pode fazer esse movimento sozinho ou esse movimento em dupla. Para esse movimento, é muito importante que você cuide com o que tem no teto da sua casa, né? Tendo uma noção de espaço e de força, até que altura eu posso jogar a minha corda, para que não aconteça nenhum acidente. Então, é muito importante cuidar desse detalhe. Então, é um movimento de lançar para cima. E de recuperação, é quando a corda volta e você consegue pegá-la. Se for em dupla, a tua dupla fica na sua frente e vocês lançam a corda um para o outro. E o nosso último movimento de hoje, na verdade, são divididos em dois blocos. Duas imagens diferentes, né? E nada mais é do que formar figuras utilizando a corda. Então, na primeira imagem, a gente tem dois movimentos, utilizando o movimento de girar, né? Mais utilizando o punho, então um movimento parecido com uma serpentina. E depois, um movimento envolvendo o corpo, né? Com a corda contornando o seu corpo. Pode fazer com bastante tranquilidade. É muito importante que esses movimentos sejam feitos várias vezes, para que você aprimore cada vez mais esses movimentos feitos com a corda. Então, agora, as figuras que aparecem. Uma das figuras é pesando numa das pontas da corda ou do barbante. O meio da corda você vai esticar seu braço e segurar. E a outra ponta você vai segurar com o braço estendido lá no alto. A segunda figura já é elevando um dos pés para trás, apoiando o meio da corda no pé e segurando as duas pontas da corda. E o terceiro movimento é com a utilização dos braços, né? É feito um triângulo. A corda passa por fora dos dois braços e as pontas das cordas são seguradas pelas mãos. Os dois braços ficam elevados no alto. Então, como eu falei durante a explicação dos movimentos, é muito importante que você faça várias vezes o movimento. Às vezes, fazendo uma vez só, não sai do jeito que você espera. Por isso é importante repetir os movimentos. Agora, nós vamos à exploração do material arco. Se você não tem o material, se você não tem um arco ou um bambolê em casa, eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer esse material em casa. Você vai precisar de encarte de revista ou encarte de supermercado, jornal, se você tiver, e fita. Vamos lá? Então, aqui eu peguei duas folhas de jornal, que veio dentro de uma embalagem que eu recebi. Eu vou enrolar elas e esse processo vocês podem fazer também com encarte de mercado ou com o jornal que vocês tiverem em casa. É importante deixar bem apertadinho, para que ele fique mais resistente. E não tem problema se ele ficar torto, porque depois a gente vai passar fita nele. Agora a gente vai passar fita. Então, eu vou usar, no meu caso aqui, como o meu papel não é muito grande, eu vou usar três partes para fazer um arco. As outras duas eu já fiz, agora eu vou juntar. Então, aqui eu só vou juntar, juntar as duas partes e vou passar fita. E agora eu vou juntar a parte final aqui, vai dar o formato do arco. Depois, se você perceber que ele não ficou tão firme, você pode passar mais fita para deixar ele mais firme para fazer o movimento. E não tem problema também se ele não ficar tão circular, porque o mais importante é que você consiga fazer o movimento. Vou mostrar um pouquinho como pode ficar o movimento com esse arco aqui que eu fiz. Então, o nosso primeiro movimento do arco se chama rotação. E o rotação é um movimento de giro. Você pode usar o braço, você pode colocar o seu braço na lateral, ou na frente do seu corpo, e fazer o movimento de giro com o braço. Pode começar lentamente e mais rapidamente para o arco ganhar velocidade. Você pode utilizar o movimento de giro de rotação da cintura, com o arco na cintura. Você pode utilizar os pés, esticando um dos pés, colocando o arco na ponta do pé, também começando devagar e mais rapidamente. E também você pode utilizar o movimento de giro com o arco no chão, rodando o arco como se ele fosse um peão. Vamos ao nosso segundo movimento. Nosso segundo movimento é o movimento de passar por dentro do arco, como vocês podem ver na figura. Então, o nosso terceiro movimento é o movimento, na verdade, são dois movimentos, o movimento de lançar e recuperar. Para esse movimento é muito importante que você tome cuidado com o espaço onde você está, da mesma forma como você toma cuidado com o material corda. Que você tenha noção do espaço e da força que você vai utilizar para jogar o arco para cima. Você pode fazer de forma individual, jogando o arco para o alto e recuperando com o braço. Ou você pode fazer em dupla. Como se você for fazer em dupla, você vai lançar o teu arco para o alto e um pouco para a frente. E a tua dupla vai recuperar com o braço. Depois vocês invertem essa posição. Esse movimento é o movimento mais rápido, né? É o movimento mais dinâmico, é o movimento de rolar e passar sobre o arco. Então, você vai dar um pequeno salto passando por cima do arco. Quem está rolando o arco vai impulsionar o arco para frente. E a pessoa que está do outro lado vai saltar sobre o arco. Muito importante que esse movimento seja feito em dupla. E o nosso último movimento é passar por dentro do arco no momento que o arco é rolado lateralmente para você. Ele tem um equipamento de segurança, que é um colchão, um colchonete ou um tapete que vocês tenham em casa. Esse movimento é feito em dupla. Então, uma pessoa da dupla vai lançar o arco na direção do material de segurança, do colchão. E a outra pessoa vai tentar passar por dentro do arco. O final da queda é que a pessoa vai passar por dentro do arco, em cima do colchão. E aí, como foi passar por esses desafios? Foi fácil? Foi difícil? Você sentiu dificuldade em algum material? Na corda ou no arco? Ou não sentiu dificuldade? Foi tudo tranquilo? Esses movimentos, eles são explorados geralmente nas alas de educação física dentro da escola. Se você ainda não passou por essa vivência, por essa experiência na escola, leve como sugestão para o seu professor ou para a sua professora. Conte como foi essa experiência. Assim, vocês na escola vão poder aproveitar isso em grupo, de uma forma coletiva, na sua turma. Agora, eu quero deixar uma pesquisa, uma proposta para vocês. Que vocês pesquisem sobre o esporte chamado Hopes Kipping. No próximo vídeo, nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse esporte, sobre Hopes Kipping. E vamos entender a semelhança que ele tem com o tema que nós vimos hoje. Esse foi o vídeo sobre a ressignificação das relações do corpo com materiais. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.